Entre as obrigações de quem tem uma propriedade rural está o pagamento anual do ITR, mas a lista de quem deve o imposto territorial rural cresceu bastante nos últimos anos. Foi por um triz que o seu Roberval Gontijo não deixou a cobrança do imposto passar em branco este ano. R$ 12,66 pela propriedade de 6 hectares em Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília, no Distrito Federal. Este é o valor que o agricultor paga pelo imposto territorial rural, o IPTU do campo. O programa é liberado em setembro e vai estar dia 29 de setembro. Eu esqueci de fazer o pagamento, mas ontem eu já providenciei e já terminei esse pagamento. O imposto é cobrado pela Receita Federal. É só baixar o programa pela internet, preencher os dados, que o próprio sistema já informa o valor da cobrança. A taxa leva em conta o tamanho da propriedade e a área produtiva. Só tem isenção terras indígenas, áreas remanescentes de quilombos, assentamentos de reforma agrária e terras da União, estados e municípios. Quem atrasa o pagamento leva a multa. Para o seu Roberval, foram R$ 25,00 a mais. Mas agora ele já está com todos os impostos em dia. É importante porque sem ele a gente não consegue pleitear financiamento. Se eu precisar vender a propriedade, eu não vou conseguir fazer a venda. Eu vou precisar atualizar esse pagamento. Então é muito importante manter em dia. Todos os comprovantes de pagamento do imposto estão guardados nessa pasta aqui, desde quando o Roberval comprou a propriedade, há 10 anos. Mas nem todos os produtores rurais cumprem com essa obrigação. A dívida com o imposto territorial rural só aumenta nos últimos anos. Em 2012, eram R$ 19 bilhões. Até agosto deste ano, o valor já soma R$ 28,5 bilhões, um crescimento de quase 49% em cinco anos. Do total, R$ 8 bilhões são dívidas recentes, cobradas pela Receita Federal administrativamente. Os outros R$ 21 bilhões foram para a dívida ativa. Já são cobranças judiciais ou por meio de protesto, feitas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 27.500 produtores rurais ou agroindústrias estão em débito. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda, a maioria dos devedores do imposto territorial rural tem propriedades nos estados de São Paulo, Paraná, Pará, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Os 20 maiores devedores concentram 40% do valor total do débito com a fazenda. E quase todos são donos de grandes lotes de terra. Para o Procurador Adjunto de Gestão da Dívida Ativa da Fazenda Nacional, Cristiano Neuschwander, muitos produtores deixam de pagar o imposto territorial rural, esperando os benefícios dos programas de refinanciamento de dívidas. A dívida cresceu e isso se deve a vários fatores. Um deles, que nos estudos da PGF e da Receita Federal aparecem muito claramente, são a influência de parcelamentos especiais, que terminam servindo como mecanismo para a rolagem da dívida. Mas ele explica que quem tiver com o nome sujo, sofre sanções até quitar todos os débitos. A primeira restrição que acontece é que o nome daquela pessoa passa a figurar na internet, na nossa lista de devedores. Uma outra medida é que essa pessoa não consegue mais uma certidão de irregularidade fiscal. Isso impede de fazer qualquer contratação com o setor público. Quem ainda não pagou o ITR leva a multa de 1% ao mês sobre o valor total da dívida, mais a correção monetária pela taxa Selic. O produtor que quiser regularizar a situação pode participar do Programa Especial de Regularização Tributária até o dia 31 de outubro. O programa oferece parcelamentos e descontos no pagamento.